Pessoal, depois que demonstrei no programa do Danilo Gentili essa nova forma de fazer flexão... Vamos lá, na posição. Quando eu falar já, você levanta e desarma, hein? Vamos fazer assim, ó. Ai, eu não aguento. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Lancei um desafio para vocês, seguidores, que é o seguinte. Quem conseguisse fazer pelo menos dez flexões nessa posição, iriam para a segunda fase para concorrer ao óculos Spartan. Recebi milhares de e-mails de seguidores dizendo que tentaram, mas infelizmente não conseguiram fazer essa flexão. Uma pena. Mas recebi também mais de 20 vídeos de guerreiros que conseguiram superar a dor. Então, essas pessoas agora seguem para a segunda fase, para então ganhar o Spartan. O vencedor será o que tiver o maior número de visualizações no meu canal do YouTube. Então vamos lá. Segue o vídeo do décimo segundo desafiante. E aí E aí Eu sou Tassi Nóbrega, sou da cidade de Cumbau, Paraíba, e essa é para você, Marcos Juval. Gostou? Então curte aqui e compartilhe se você acha que esse desafiante possa ser o seu ganhador. Valeu!